Bora fazer dinheiro meus amigos com esse super lançamento, novo aplicativo de jogo pra você ganhar dinheiro de verdade via Pix, também pagando no Paypal a partir de um valor de saque mínimo super baixo pra você já conseguir sacar hoje mesmo, tá? Sem perder muito tempo, sem você precisar convidar ninguém esse aplicativo aqui é perfeito pra você que quer ter dinheiro na sua conta ainda hoje tem várias opções de ganho, o jogo aqui principal ele é bacaninha, tá? Bem interessante basicamente, a gente vai descobrindo aqui esses gatos e depois a gente mescla eles pra formar novas combinações e acumular pontos antes de eu continuar com a explicação, preste atenção aqui que eu vou mostrar pra você como ele funciona como você faz o saque e tudo mais nós podemos fazer o download dele aqui nesse aplicativo, né? apenas para Android, é que ele está disponível, infelizmente não está para iOS primeiro de tudo, você tem que se cadastrar em outro site, tá? Pra poder fazer o download dele aí clica nessa opção aqui do joguinho, depois em download vê aquela página que eu mostrei e agora você vai fazer o login aqui no app no jogo principal e depois girar a roleta 6 vezes pra desbloquear aqui essa pontuação extra aí logo assim que você baixar esse jogo a primeira coisa que você deve fazer, pessoal, é clicar aqui em cima, ó não esqueça disso, clicar aqui em cima que é pra você fazer o login via Google utilizando o mesmo e-mail do aplicativo principal pronto, login feito com sucesso quer dizer, pessoal, do site anterior, tá? ali primeiro é o site aí basicamente você vai ver um tutorial rápido aqui nessa parte superior, ó esse dinheiro que vai aumentando de forma automática é os gatinhos que eles vão gerando pra gente, ó e esse dinheirinho é exatamente usado pra gente continuar utilizando eles, ó por exemplo, eu vou colocar aqui mais caixinhas vou começar a mesclar aqui pra vocês verem que aí vai sobrar espaço pra essas caixinhas aqui que tem mais gatinhos, ó e cada uma delas tem um valor aí você clica e adiciona elas aqui na parte superior e o que a gente precisa fazer basicamente é ficar mesclando aqui, ó nível 2 com 2 agora aqui, ó, 3 com 3 já tem, eu tenho que desbloquear agora o nível 4 então eu mesclo aqui, ó, nível 4 beleza, aí passei de nível com isso é só resgatar aqui a minha pontuação as moedas douradas é o que a gente vai precisar pra conseguir sacar tem alguns outros benefícios que a gente ganha também então eu clico aqui pra multiplicar multipliquei, vamos ver aqui quanto eu recebi, ó 160 pontos, beleza posso fechar aqui já e continuar jogando simples assim aqui embaixo também, ó tem essas opções do gatinho por exemplo, quando você tiver mais da frente lá, né tiver desbloqueado aqui o nível 6 vai ter muitos andares aqui pra você colocar os gatos aí se você quiser um nível específico é só clicar aqui do lado do gato clicando aqui nessa bolinha de lã que eu acho que era pro gato brincar se você ativar ela, você vai ganhar pontos mais rápido vou clicar aqui na opção free aí vocês vão ver aqui, ó que ele vai começar a gerar pra gente uma quantidade de dinheiro bem mais rápido enquanto essa bolinha de lã estiver ativa tá aqui, ó 2x além disso, nós temos um giri ganho, né do app que eu mostrei pra vocês que você já vai começar a receber uma pontuação extra clicando aqui, ó em spin você pode receber de 10 a 12 pontos também alguns diamantes e mais um tempo pra nos ajudar aqui no jogo é só girar e você pode girar até 20 vezes por dia pra estar recebendo essa pontuação extra antes de continuar a explicação, pessoal já aproveita pra deixar o like no vídeo se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e ative o sino de notificações pra continuar sempre atualizado porque você sabe que esse aqui é o canal das novidades e mostra os melhores aplicativos e jogos pra você fazer uma renda extra apenas com o seu celular e clicando aqui em cima, ó nesse baú você vai poder coletar também uma pontuação extra sempre é só clicar aqui em open now e aí vamos ver quanto eu recebo ó, 13 pontos sempre você vai receber aqui uma pontuação aleatória e vai poder utilizar de novo depois de alguns segundos, tal o Minutes sempre vai aumentando essa possibilidade aí aqui embaixo ainda nessa fileira do lado direito em Store nós vamos ter acesso a outras opções pra acumular mais pontos por exemplo mas aqui tem limite, né? são 10 anúncios pra ganhar 10 moedas também os diamantes que vamos ajudar futuramente pra poder, por exemplo pegar mais gatinhos, né? pra gente passar de nível mais rápido aqui do lado você tem a opção de Task que são aquelas tarefas diárias, ó e aí conforme você cumpre aqui algumas tarefinhas, né? pequenas missões você pode coletar pontuação extra e também conforme você passa de nível voltando aqui em cima nessa opção de Upgrade é pra isso que você vai utilizar aqui os diamantes, ó que aí você pode ou aumentar o dinheirinho que os gatos vão ganhar pra você ou você pode também diminuir o preço deles, tá? tudo referente ao jogo e aqui embaixo besteira é só pra você trocar a paisagem de fundo não é relevante não vai fazer você ganhar nem mais nem menos, tá? então, beleza o joguinho é basicamente isso aqui mesmo que você precisa fazer pra conseguir ganhar dinheiro nesse novo jogo mas o saque ele não é feito por aqui você vai voltar lá para o site principal que é esse aqui, meus amigos, ó eu já cumpri a tarefa, né? de poder ter feito o login também agora só falta girar agora falta apenas girar 6 vezes pra coletar essa pontuação extra e conforme a gente vai ganhando essas moedas douradas lá no jogo depois a gente vem pra cá pra receber esse dinheiro verde que é o que a gente vai precisar pra conseguir sacar aí você pode jogar praticamente de forma ilimitada e aqui embaixo você ainda tem a opção de convidar amigos, ó só clicar aqui em VitFriends pra fazer o saque você vai clicar no símbolo do Paypal aqui do lado essa é a parte central do aplicativo vai mostrar também pra gente, ó outros jogos desse mesmo desenvolvedor que eu já trouxe todos eles aqui no canal tá? tem vídeo você pode simplesmente selecionar qualquer um desses outros jogos pra você também pontuar eu até sugeria esse aqui, ó no mesmo vídeo acho que não vou me estender tanto em relação a isso vai funcionar basicamente da mesma forma clicar aqui pra vocês verem basicamente como ele funciona ele vai ter uma estrutura muito semelhante aqui de ganho na lateral com o jirigan o baú do tesouro também vocês podem ver aqui a quantidade de pontos que a gente vai ganhar você deve fazer o login da sua conta clicando sempre aqui em cima o nosso objetivo aqui é ficar estourando essa bolha, tá? e aí você pode clicar na tela pra acelerar isso aqui do lado você também pode utilizar esses recursos pra poder fazer isso muito mais rápido joguei aqui um poderzão e aí já era já consegui aqui vou abrir a pontuação vamos ver aqui quantos pontos eu fiz ó 80 pontos beleza das moedas douradas e mais alguns recursos também pra nos ajudar a passar de nível mais rápido então basicamente aqui embaixo você terá outras opções também pra acumular ainda mais pontos tipo em store você vai poder assistir anúncio pra ganhar as moedas nessa caixa presente pode ter mais moedas douradas também e aí o saque novamente não é por aqui você vai voltar para essa opção inicial né aqui do aplicativo principal e aqui na tela principal é onde você vai fazer a retirada tá então fica a recomendação pra você baixar outros jogos desse desenvolvedor caso você ainda não tenha feito isso clica aqui ó no símbolo de render no Paypal mas a gente pode sacar via Pix tá inclusive vou mostrar aqui pra vocês o meu histórico já de saque 22 reais ó várias vezes saque mínimo aqui 1 real na época pra vocês verem como faz tempo que eu tô usando os aplicativos dessa empresa aí aqui ó no Pix o valor mínimo atualmente é de 1,60 com 5 mil pontos aí depois a gente pode sacar aqui ó 2,50 10 e até 22 reais geralmente é uma empresa confiável realmente paga o ponto negativo hoje em dia é o tempo demorado de até 10 dias úteis esse é o prazo de pagamento mas eu tenho certeza que você consegue já alcançar a pontuação de saque hoje mesmo caso você queira tá pelo menos a pontuação mínima ali no Pix ou de 2,50 você já consegue sim beleza isso sem convidar ninguém e principalmente né se você baixar os outros aplicativos pessoal poxa não precisa você baixar um app só porque a pontuação de todos aqui vão vir pra cá pra pontuação principal então você tem muito mais chance né de em pouco tempo já conseguir aí um bom valor de saque então isso é bem bacana mesmo né e pra deixar claro o jogo que eu mostrei foi esse primeiro então eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui deixou o like se inscreveu até o próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro e aí e aí e aí Tchau.